Nada nesse mundo, teu poder de te parar, o que acontece aqui, batalha da linear Nada nesse mundo, teu poder de te parar, o que acontece aqui, batalha da linear E bata ele, caralho, ele é caralho, ele é caralho, ele é caralho Boa noite família, vamo lá Vem, 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 vem Rimas em 3, 2, 1 Diz de qualquer coisa chega em desejo e satisfação Vim de fora do estado pra mandar improvisação Ela é Maria Zene, sabe por que eu vou a mil Tu é dona da zona norte de São Paulo e eu da norte do Brasil Então bora, eu tô pra atacar Bolso vem e mostra todo o construto que eu vim pra repassar Olha como ela é linda, eu vou te explicar Tu tá de delineado e o bolso de linear É fogo, eu tô aqui pra retrucar Agora vê se cê tem quantia pra chegar e repassar É triste ter esse tipo de MC que não tem uma ideia rara Se pra ela olhar pro lado, o rei nem olha na minha cara Pessoal Ei, rimas em 3, 2, 1 Do norte do Brasil, só que eu sou cabra da preste Eu não sou de São Paulo porque a Maria vem do Nordeste Cê não entendeu, não faz a improvisação Sangue quente, mente fria, descendente Lampião Então, cê fica fodido e fica perdido Só linda, realmente eu vou concordar contigo Só que cuidado com elogio, corre perigo Namorado tá do lado, não paga de talarico Vim, com você aqui vai ficar perdido Cê não entendeu, nem te considero amigo Mó satisfação, lança a improvisação Mas lamento dessa fase aqui, cê não passa não Você veio de outro estado, meu parceiro Só que foi a verdade, seu verso não é verdadeiro De outro estado você veio, mas aqui você se afunda Da linea vai voltar com um chute na sua bunda Ô, como é que é? Como é que é? Não, 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 não tô entendendo direito não Aê família, muito barulho, pês, primeiro round Quem não gritar hoje vai pagar a coca e a esfirra no final da batalha, tá ligado? Aí ó, tô de olho em quem não gritar vai pagar a coca, hein? Quem não gritar vai pagar a coca que vamos nos jurados Em 3, 2, 1 Dois votos para Maria Maria 1 a 0 Mas lembrando mão no bolso que nada está perdido Porque tudo que vai Volta! Não, 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 tomei um ruim de audição Tudo que vai Volta! Então volta a mão pro alto Vem geral, família Vem geral, vem geral Aí a Maria tá aqui, tá, o grito Ajuda a Maria no grito, certo, família? Aqui também, ó Joga a mãozinha pro alto Vem geral que as vezes você também Vou começar a apontar pra todo mundo que tá com a mão abaixada, hein? Vai, quer dizer, levanta a mão Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Sai Levanta a mão, manada Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão É prep, né? É prep, né? Levanta, mano Aqui só tem cria que não tem criado Meu olho de gato só brilha no flash E a mesma caneta que faz poesia É a mesma caneta que assina o chefe Bota-se a cara no trefe E vem no uou Bota ele, caralho Bota ele, caralho Sinceramente eu Tenho curto pavio Eu suporto todo frio O meu sangue tá igual Por isso que ele aqui ninguém viu Eu continuo com a mente calma Com a rima quente pra poder aquecer E com essa mente o frio não importa Porque na minha frente cê vai derreter Hoje aqui já não dá pra você Cê não entende o que eu faço é freestyle Eu observo, sei que cê é bom Só que você só erra no detalhe Se você prestar demais atenção Você até conseguiria passar Vai retrucar, vai responder Só que eu nem vou ouvir o que tem pra falar Nem vai ouvir o que tem pra falar Sabe por que cê não entende que eu faço improvisação Então bora fazer assim no pensamento confundido Nunca ouvi tapa o ouvido Eu tapo o coração Mas ela fala essa que é a visão Tá ligado que agora eu vou do início ao fim Tá ligado que eu vou falar Por isso que nessa ideia Como eu disse eu cheguei até para retrucar Ela fala que mata na calma Mão no bolso entrega a alma Por isso que o freestyle é cabuloso Então vamos fazer assim Fica na tacama Que eu te mato na tacama Com teu sistema nervoso Mas hoje eu tô acabando o cabuloso Por isso que agora eu vou fazer o meu fi Ela fala bolso não paga aqui de talarico Só elogiei Quem disse que eu dei em cima de ti Ou seja Ela aqui tá fojando Por isso que agora digo não é minha culpa Cadê o namorado da Maria? Pode chegar que eu sou homem Faço um MBO e pedir desculpa Ah lembra de uma coisa agora Vou falar Por isso que na rima eu não fico offline Assim como eu sou homem Para pedir uma desculpa Eu também sou muito homem Pra mandar minha punchline Vamos Vamos E 3, 2, 1 Terceiro Round na casa Aê família Quem quer 10 zero Round muito louco Grita Segue E já vem com a mãozinha Para a noite está linda Maravilhosa Agradeço a presença de todos, certo? Vamos mandar a vibe, família Não vamos morgar não Porque eu sei que vocês podem muito capaz Ali desse lado também os parceiros Joga a mão pro alto Joga a mão pro alto geral Vem geral DJ Bruno Tudo no seu nome Aê, família Cadê a mão pro alto aí? Você, Cauêzinho Todos vocês aqui O Rick também, mano Vou cobrar pelo nome O William também O Pablo já tá Vamos que vamos, Taz Você é o principal meu parceiro Tá aqui Tente mandar a vibe DJ, é tudo no seu nome É só tapa De qualidade, certo, pai? Deixe o modelo Aê, posso puxar? Posso puxar, meu irmão Posso puxar esse? Aê, mas eu tô vendo uma Gente, a mão pra baixo Rapaziada, aqui tá da hora Tá com a mão pro alto também Vem geral, vem geral, vem geral Chama Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Faz muito barulho pra Maria Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau.